Música Galera, beleza? O Machine Plays aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez, galera, estamos no Brick Riggs Vamos fazer um parkour, eu tô aí com o Tafim Galera, não se esqueçam de passar lá no canal do Tafim Escrever nos comentários que veio pelo Machine, beleza? Vamos dar essa força lá E o Tafim aí, né, filho? Cadê? Ó o cara aqui Seguinte, mano, ó Eu tô moto sozinho, filho Que moto que essa aqui parece? Agora que parou Parece aquelas mobiletes, não é? Cê é louco, o cara tá de patinete aí, mano Cê é louco Parece um patinete pra mim, beleza? Beleza, patinete motorizada Cê é louco E aí, vambora Você vai primeiro, hein? Vambora, mano Eu vou aqui, ó Eu vou aqui, ó Mano, vou tentar fazer um parkour na tua vez Eu vou aqui, ó, beleza? Só pra garantir que você vai conseguir Vai lá, com essa moto aí Eu vou primeiro Deixa eu posicionar ela de novo Aqui, ó Agora vai Deixa eu pegar o embalo Olha Nossa, não precisava do embalo Pera aí, pera aí É, então Não precisava do embalo, né, galera? Não precisava do embalo Pera aí, vai Tem mais uma chance Bora Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Uma com a moto aí, mas vai devagar Mais devagar É, vou Eu tô indo Não sei por que eu tô indo tão rápido, velho É porque eu acho que a moto é mais rápida Opa Beleza Morri Cara, o cara foi jogado pra fora da moto ali Queda de moto, cê é louco, mano Não quer pegar uma carona ali na... É, é, vamos fazer o seguinte Pera aí, pera aí, pera aí Agora o nome do vídeo é o seguinte, galera Peguei uma carona Vai lá Carona Nossa, isso aqui vai ser a tambireio, galera Cê é louco Ah, não É Vai, vai, vai Vai, que agora foi Nossa, tá travando Pera aí Tem que tá travando Ah, não vai É mesmo Pera aí, pera, pera, pera Vamos fazer o seguinte Reposição do carro Vou tentar colocar a moto aqui E vou sair da moto, pera aí Pera aí Vai Vamos lá, galera Nossa Beleza Ô, eu fiquei parkour, mano Eu pulei já de cima, velho Ô, eu caí do prédio, velho Nossa, velho Eu caí do prédio Ô, pior sensação do mundo, velho Cai do prédio, cê é louco Pera aí, Tim Não, não é possível isso, velho Ah, eu vou soltar o... Eu soltei o pão ali O cara soltou em cima da minha moto O cara soltou a casa assim em cima da minha moto Vem, cê é louco, mano Beleza, o cara acertou em cheio a minha moto Beleza, mano Eu nem vi Direi que o que aconteceu Vou lembrar de Beleza Posso... acho que vai... Vai lá, vai Posso ir? Posso ir? Ah, eu tô vendo aqui Não, não é possível isso, cara Não sei como é que ele desvirou, galera Olha lá, olha lá, olha lá, galera Olha lá, olha lá Ah, mano Ah, mano Não, não tem explicação isso, galera Olha lá, olha lá Fica vendo, galera Fica vendo Eu aposto 50 reais que ele vai desvirar, galera Inespre... Olha aí, ó Ganhei, beleza Só porque eu falei que eu apostava 50 reais É, tem mais uma chance ainda Quer uma carona? Beleza Agora vai, você ali Em vez da moto Nossa, velho Deixa eu ver aqui Ah Ah Que beleza Morrei Socorro Morri Morri, galera Ai, passou por cima de mim Ai, que eu tô tentando te virar, mano Olha o meu porco ali, galera Cê é louco Não, o cara tá passando por cima do meu porco, mano Consegui desvirar Que isso, velho O cara... Nossa Inexplicavelmente Ô, meu, você tá fazendo com o corpo de lombada, velho Cê é louco, mano Cê tá em outro lugar Tá um pouquinho mais para trás O cara tá passando por cima de mim, galera Cê é louco, mano Tô morrendo Não, não é possível O cara desvira com a carrozinha Olha lá, galera Olha lá Não é possível isso, cara Não, não, não 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 dá, não, velho Não dá Não aguento essas paradas, não Ai, meu Deus Não é possível, velho Não é possível Inexplicável Inexplicável Boa Não 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 Ah, pera Como é que, cara Não Não tem Tem coisas que você Ah, não Não Beleza Ah, não Boa, Machine Eu fui olhar para o lado aqui tenta entender que a chuva a gente consegue explicar a fotossíntese a gente consegue explicar agora o machine desvirando o carro não tem como vamos embora para a próxima o cara vai de trator agora eu vou de parma aqui para mim simulator eu tô achando que o trator tá meio devagar né mas vamos lá acelera isso aí ah 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 beleza beleza olha lá mas você desconfiou você devido ao meu trator eu acho que tá meio devagar isso aí eu vou aproveitar aqui o limite bora eu acho que não vai não o que que foi isso ainda fala que faz essas coisas o trator planou ali o que não é possível isso velho não é possível isso não mano pera aí não tem que ter um jeito de desvirar isso aqui peraí ah mano peraí calma aí a mano já era galera não é possível velho o trator resistiu demais galera ele plana isso aí o beleza vai de novo mais um contrato aí vai lá vamos fazer só um teste fazer um teste aqui peraí o que foi certinho e a beleza 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 a mano desisto velho não é possível mas a mano não é possível velho é isso que é isso não não que 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 é isso cara sem as rodas da frente galera ah deu ruim não tenta pular pro próximo se tu conseguir beleza mas é já era pra roda eu acho muito difícil tu conseguir ficar vivo até o próximo prédio que é muito alto nossa fala como as rodas da frente vão Ohh é é eita eita tem que eu fui devagar demais meu chato peraí vai mais uma vai mais uma pegar embalo ah nossa é Oh o não Não. Não. O que é isso? Não é possível isso. Eu não estou vendo isso, galera. Não é possível. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Ah, eu rodei demais. Pera aí. Não, eu não estou a acreditar. Vocês estão vendo isso, né, galera? Eu quero estar sem as duas horas da frente. Pera aí que vai dar certo. Beleza, mano. Beleza, mano. Não, mano. Beleza, mano. O quê? Nossa. Beleza. Tem que entender que não era para esse telhado, não. Era para o outro. Beleza, mano? Vamos lá. Então, vamos ao último. Não, mano. Sai daí. Sai da ponta aí. Deixa eu arrumar meu carro. Vai lá. Pera aí. Arruma esse. Mas vai bater o negócio ali. Vai explodir, beleza? Não vai. Não vai bater. Não vai bater. Confira em mim. Certeza que vai. Não vai. Não vai. Deixa eu arrumar aqui. Esse negócio aí. Olha lá. Não vai bater, galera. Olha lá. Beleza. Olha. Ele foi do outro lado, cara. Olha. Deixa eu ver. Com certeza ali. Pô, meu carro está de... Pera aí, mano. Esse carro aqui... Ele está entrando de ré aqui. Pera aí. Que louco, velho. Aí, agora vai. Vai lá. Ah, não é possível. Olha. beleza beleza está sendo uma roda atrás você me colocou uma roda de bicicleta nesse negócio uma roda de bicicleta olha lá pera ai beleza eu tenho mais uma chance? tenho beleza tenta entender que não deu muito certo estou tentando voltar aqui agora vai pera ai só um pouquinho deixa eu ver aqui ah não funciona vai lá vamos lá você só passa raspando ali agora está com todas as rodas beleza roda de bicicleta você é louco o cara pegou o o carro que parece helicóptero esse negócio ai agora vai galera agora vai está batendo está batendo o prédio ainda olha acho que dá para eu conseguiria descapotar já era perdi uma roda ali não deu muito certo o helicóptero agora vou eu então vai beleza perdi uma roda perdi uma roda perdi uma roda esse ai é o ciclone beleza é o ciclone nem furacão é o ciclone beleza mano eu nem falo mais nada já estou até acostumando com essas bizarrices ai não consigo entender não não consigo entender olha lá olha lá o carro quica em vez de quebrar ele quica olha o tanto de peça quebrada o carro é de borracha beleza mano olha olha beleza beleza você está sem 3 rodas 3 quer ver esse cara conseguir galera é acho que agora você não vai conseguir não vai não vai não vai não 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 para 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 o cara está sem as 3 rodas galera olha não para já era já era desiste vai beleza beleza mano achei por um momento que você ia conseguir olha lá de novo você é louco mano é é não tudo agora eu estou cancelando roda beleza não 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 beleza mano eu estava dormindo mas vou acordar beleza tente entender que eu vou para o ciclone beleza Ticcone é o contrário Valeu